Ei, freira, essa freira é um porrete. Se eu fosse sorteira, eu casava com ela. Mas gente, se casar de que jeito, se nós temos os dois casados no servir na igreja? Então, você é besta mesmo, né mulher? Então, o que que quer dizer casar no servir? Quer dizer que se servir, serviu. Se não serviu, larga. Ah, era pouco. Ah, era pouco.